Fala galera, hoje vou passar pra vocês a música Contrato Vitalício do Jorge Matheus Fazer o solo normal, depois faço lentamente com a tabulatura Depois passo as notas e mostro como fica a música, beleza? O solo fica assim Lentamente, olha só, primeira parte De novo, olha só Próxima parte De novo Próxima parte De novo Próxima parte Final De novo, olha só A música fica assim As notas vão ser O Si O Mi Fá sustenido Sol sustenido menor E o Dó Sustenido menor Vamos lá? Música 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 Já vou testar no pecado Esse contra-teve pra isso Você tá largada aqui comigo Esse contra-teve pra paixão A decisão de eu te fazer pra que isso Esse contra-teve pra isso Você tá largada aqui comigo Esse contra-teve pra isso O ritmo que eu usei no começo é tudo pra baixo E na parte do arrocha Olha só Pra baixo, pra cima e abafa Primeira parte Depois pra baixo, pra baixo Então ficou pra baixo, pra cima e abafa Pra baixo, pra baixo Depois pra cima e abafa De novo, olha só Pra baixo, pra cima e abafa Pra baixo, pra baixo, pra cima e abafa De novo